Música Começa agora o show de ofertas, é o programa Asev na TV, confira as ofertas. Música 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 Se você precisar, estamos à disposição. E agora vamos conferir as ofertas da semana. Música Opa! Não é uma escola, é a novidade aqui da Bazar e Papelaria Miranda. Dê só uma olhada isso aqui, gente. Isso aqui é um rádio. Música 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 saias, olha só, começando com essas blusinhas caneladas aqui, Carlos André olha as blusinhas caneladas à vista, sabe quanto você vai pagar? R$ 17,90 também ao lado tem as blusinhas de malha por R$ 19,70 à vista olha aí, ó, variados modelos em shorts, bermudas, jeans e sarja também pra você aproveitar aqui na loja Lourdes, olha, são vários modelos mesmo, viu gente? bacana, né? Calça colorida você vai pagar à vista R$ 44,90 são várias cores de calça também, viu gente? vários modelos de saias, jeans e sarja também pra você aproveitar, olha essa daqui que diferente, ó, vou até abrir pra você em casa aí, ó, ver essa saia diferente que chegou aqui na loja Lourdes ela parece meio que um tecido taquitel, né? bacana, olha só, também tem short sarja colorido cativa por R$ 62,90 à vista também tem esse short social aqui pra você vir aproveitar, aqui tete atete o valor dele aqui, ó e falar com as meninas aqui da loja Lourdes loja Lourdes também aproveitando os eshovais cama, mesa e banho tem um estoque imenso pra você aqui, ó aproveitar na cama, mesa e banho caros André, olha que beleza então vem pra cá você já sai completíssimo daqui tá bom? tem crediário próprio aceitamos os cartões também aceitamos cheques vem pra cá e você aproveita tem um valor estipulado aos cheques predatados aqui, ok? muito bem também tem uns acessórios e calçados aqui, ok? olha só que bacana, gente acessórios cinto por apenas R$ 8,90 rasteirinhas, sandálias e sapatos pra você vir aproveitar, ok? vamos agora lá da loja Lourdes Kids que é o infantil da loja Lourdes vamos lá hoje vocês vão conferir as melhores ofertas as melhores ofertas é isso mesmo, Sofia começando muito bem com esses vestidinhos aqui olha que beleza, gente tá bem, muito bem montado aqui as belezas infantis aqui da Lourdes Kids começando com o vestido Brandili Mundi R$ 73,70 à vista olha o macaquinho Brandili aqui, ó R$ 39,50 à vista Conjunto Princesa olha que beleza, gente princesinha, né? Meninada é apaixonada por princesa R$ 53,90 à vista olha as blusinhas aí da Marie R$ 29,60 à vista que é essa gatinha aqui, ó olha que bacana olha esse manequim aqui pra praia, gente bacana, né? da Mini venha conferir ótimo preço, viu, gente? Bermuda Jeans R$ 52,10 à vista bermuda tecido venha conferir ótimo preço aqui também aqui na Lourdes Kids viu, gente? agora para tudo Carlos André treme terra aí que agora vai começar uma oferta a criançada fica babando fica esperando só esse momento dos calçados olha a sandália da Moranguinho que vem com acessório porque a criançada espera esse momento pra brincar, né, gente? ó, já vem com um acessório bacana que é esse reloginho aqui de Moranguinho ó, batom de morango olha, vem com cheirinho de Moranguinho bacana vem conferir ótimo preço também também tem a sandália da Barbie que vem com acessório também da bolsinha olha essa bolsinha da Barbie vem com cintinho dentro também, né? olha só a sandália da Barbie tem também preta rosinha, pink você pode aproveitar aqui também pra sua criança viu? a criançada tá doida tá doida, né? sabe o que é isso daqui? da Monster High olha também tem sandália da Monster High também o sucesso da televisão brasileira olha só Monster High já vem com essas mechinhas aqui rapaz olha só que bacana as mechas pra garotada aí brincar, né? com as amiguinhas as sandália Monster High eu vou falar o preço ó, porque tá muito barato 46,70 centavos você vai pagar nessa sandália Monster High que vem com as mechas vem aproveitar olha que bacana Sofia a sandalinha do Homem-Aranha já vem com lança-teia olha só que bacana segura aqui Sofia dê só uma olhada aqui o lança-teia do Homem-Aranha pra você brincar ó ó aqui não é bacana? será que aparece no vídeo? não aparece, né? muito bem então vem aproveitar aqui a sandalinha do Homem-Aranha sabe por quanto? 55,70 reais bacana, né? também tem do aviões ó você gosta de avião? olha só vem com um aviãozinho pra você brincar com seus amigos ó olha só que bacana o acessório que vem aqui da sandália dos aviões também tem esse cronômetro aqui bacana também pra você brincar da Hot Wheels que vem com esse acessório muito bacana pra você brincar ok? olha as bermudinhas aí tem bermuda jeans por 46,70 à vista camiseta brandili 32,30 à vista conjunto do Mickey 40,40 reais à vista olha a camiseta regata dos Vingadores 26,90 à vista vem cá Sofia vem cá Sofia esta é a Lourdes Kids dá um tchauzinho lá dá um tchauzinho lá tchau tchau o endereço e o telefone está no seu rodapé Lourdes Kids aqui na Bom Bife Delivery sempre uma festa de ofertas pra você aproveitar chega uma hora da fominha aqui né gente o cheiro já começa a tomar conta aqui dos assados enfim dê só uma olhada nas ofertas da semana Toscana Sul Vale 8,99 Bistecão do Peito 10,99 olha os espetinhos de carne 12,99 o quilo espetinho de frango 11,99 o quilo Calabresa Sul Vale 9,99 olha o Mocotó gente 5,29 são as ofertas aqui da Bom Bife vamos pular agora nos espetinhos do Jair lá vamos lá e olha só a surpresa aqui na Bom Bife tem essa churrasqueira de Nox aqui gente baratinho sabe quanto você vai pagar 142 nessa pequena aqui e esta maiorzinha 162 reais e falando em Bom Bife falando em cortes de carne né falando de churrasco tem que lembrar dos espetinhos do Jair dê só uma olhada nas imagens lá dos espetinhos do Jair vai lá encerramos com chave de ouro aqui nos espetinhos do Jair não é Jair olha além das carnes dos cortes dos espetinhos o sucesso agora com as churrasqueiras também de Nox né Jair muito bem vem aproveita também os espetinhos do Jair aqui vem pra cá Bom Bife o endereço e o telefone tá no seu rodapé Roja Medeiros a primeira na região a ser exclusivamente moda evangélica é isso mesmo está com uma promoção na Seve na TV na Semana das Crianças dê só uma olhada nas ofertas olha só esse conjunto aqui ó da marca Ser Garoto de R$ 95,50 por apenas R$ 47,75 que beleza né gente olha as bermudinhas jeans aí masculina de R$ 64,90 por apenas R$ 32,45 lembrando vocês que na Semana das Crianças a loja Medeiros está com 50% de desconto em qualquer peça aqui olha que beleza né então vamos de oferta olha aqui ó olha conjuntinho de R$ 95,10 por apenas R$ 47,55 é bonito ou não é olha aqui o outro aqui ó olha que cor bacana com detalhes aqui de um personagem dê só uma olhada no preço conjunto de R$ 73,99 por apenas R$ 36,99 olha o vestidinho aí esse vestidinho branco aqui olha que belezinha gente esse branquinho aqui Carlos ó cheio de lacinho de R$ 91,35 por apenas R$ 45,70 vestido da Mônica Mônica Baby olha só de R$ 28,90 por apenas R$ 14,45 está muito barato venha e aproveite aqui na loja Medeiros além do masculino feminino também bolsas e acessórios dê só uma olhada aí nas imagens do Carlos André vai lá e enfim esta é a loja Medeiros vem correndo pra cá porque aceitamos todos os cartões e créditos fique à vontade e também tem um crediário próprio vem pra cá o endereço e o telefone está no seu rodapé Conte Auto Multimarca sempre com uma oferta diferente pra você na SEV na TV começando muito bem com esse carro lindaço que é esse Agile LTZ Carlos André vem cá vem cá vamos mostrar por dentro para o telespectador do que que eu estou falando ver se isso é carro ou não olha só Agile LTZ 2011 completíssimo mais completo da categoria de R$ 33,900 por R$ 31,900 Honda Civic 2006 de R$ 27,900 por apenas R$ 25,600 Voyage 2010 1.0 completo de R$ 26,900 por apenas R$ 24,900 e a ofertaça da semana é esse Astra Sedan 2002 automático de R$ 18,900 por apenas R$ 16,900 olha que quebra de preço gente é só aqui na Conte Auto Multimarcas ele tem banco de couro também tem airbag automático olha R$ 18,900 por apenas R$ 16,900 esse Astra Sedan 2002 ok essas são as ofertas da semana aqui da Conte Auto veja aí os endereços em 4 endereços para recepcioná-los veja aí a maior e melhor loja de seminovos está aqui Conte Auto Multimarcas aqui você pode contar com mais qualidade veículos periciados ótimo atendimento amplo estoque o que você está esperando seu veículo está aqui Conte Auto Multimarcas a sua realização é a nossa satisfação em 4 endereços confira Loja 1 Avenida São João 465 Jardim Catu Votorantim o telefone é 3247-8089 Loja 2 Avenida 31 de Março 629 Centro de Votorantim o telefone é 3343-1885 Loja 3 Avenida 31 de Março 795 Centro de Votorantim o telefone é 3243-6626 e em Sorocaba a mais nova loja Dr. Américo Figueiredo Júlio de Mesquita o telefone é 323-255-555 aqui na Preta Pretinha a gente encontra a simpatia da Suzy Suzy sempre com uma promoção diferente tem promoção nova aqui não é Suzy? tem sim nós temos vários modelos de vestidos super confortáveis para esse verãozinho toda agora com 50% de desconto também temos macacões vários modelos bastante variedades tem para a mocinha para a senhora tem sim vários tamanhos também muito bem e vamos dar um giro aqui na Preta Pretinha para saber das novidades de marcas e modelos muita novidade aqui tudo colorido nós temos blazer camisas tudo que o verão primavera e verão está pedindo agora bacana e no masculino temos camisas também bastante variedade de camisas camisas slings camisas normais básicas xadrez para todo gosto nós preparamos para vocês agora regatinhas de renda os shorts shorts no estilo étnico os coloridos shorts color tem essas blusas de renda que estão super em alta nossa isso aqui é um trabalho magnífico muito bonito olha que bacana as blusinhas qual é o nome? de renda? é muito bacana aqui na Preta Pretinha tem mais novidades? nós temos também bastante novidades nos vestidos chegaram muitos vestidos novos olha esses que estão muito em alta e o colorido permanecendo essas sainhas aqui chamaram atenção também né Suzy? essas saias são as saias étnicas as estampas étnicas tem aqui em Paitê e tem no tecido na viscolaicra que é o shorts saia esse daqui bacana Preta Pretinha você tem que vir para cá e aproveitar as novidades a Preta vai lá viaja busca novidades para trazer para o pessoal aqui a mulher com muito carinho as mulheres os homens se vestirem bem em Votorantino não é Preta? isso mesmo então conta aí onde fica a Preta Pretinha na rua Exaltino Dias número 43 centro Votorantim e o telefone? 3247-4483 Preta Pretinha vem para cá isso aí vendo assim ainda você tem dúvida aonde estou? não preciso nem falar aonde estou né? claro que é L som instrumentos musicais olha só esse bongo aqui ó que eu já curti aqui tocando sabe quanto você vai pagar aqui? 4 de 124 olha que bacana a vista vai pagar 496 aqui na L som tem o benefício de aceitando todos os cartões de créditos exatamente isso em até 10 vezes no cartão viu gente? ó o festival hoje de ofertas é aqui são aqui nas baterias olha só que bacana mostra de frente aqui Carlos André esta bateria aqui ó olha que bacana 10 de 130 reais que bacana né? você vai levar tudo isso daqui por 10 de 130 reais mensais gente bacana né? então o filhão ou a igreja que está precisando venha já buscar essa bateria que é a oferta da semana por 10 de 130 reais 130 reais por mês é o que? para uma bateria desta qualidade aqui na L som quer uma mais barata ainda? olha uma cor diferente tem essa daqui ó 10 de 125 reais olha que bacana no cartão à vista você vai pagar 1250 ok? então vem para cá ó 10 de 125 reais você vai levar esta bateria show de bola aqui ó bacana né? agora tem essa daqui ó essa daqui ela é mais encorpada né Carlos André? dê só uma olhada nessa daqui de 10 de 155 reais aqui na L som quer saber de cordas? vamos lá de violão olha esse violão diferente aqui Carlos André violão roxo 4 de 65 reais bacana bonito né? ela é da marca Wolf olha que bacana gente vem aproveitar dê só uma olhada nesse daqui ó 4 de 135 reais também esse aqui 4 de 130 olha que bacana esse é da Wolfman ah que beleza tem cavaco tem banjo tem flauta tem tudo que você há de imaginar no quesito música gente você encontra aqui na L som quer saber desse promix aqui ó 4 de 205 reais esse violão bala aqui da L som ok? a L som também atende gente a linha de brinquedos a linha de presentes que o Carlos André vai mostrar aí pra você que é vasto é muito grande é extenso o estoque de linha de presentes e também brinquedos aqui da L som o endereço o telefone tá no seu rodapé vem correndo pra montar a sua banda sua banda já está aqui L som instrumentos musicais vem pra cá e adquira já o seu instrumento porque eu já tô levando a sanfona ó pra cá vem pra cá aqui na Priscila Magazine você encontra só variedades com um bom preço né Paulo? tudo bem Paulo? o Paulo fez um grande sucesso semana passada vendeu muito a semana que o Paulo apareceu então daqui pra frente o Paulo vai ser o garoto propaganda aqui da Priscila Magazine Paulo, tem ofertas? temos vamos lá e esse cinto social aqui é social esportivo né Paulo? isso 34,10 centavos você vai pagar olha a calça aqui de lavagem bacana lavagem diferente sabe quanto? 71,90 tem uma outra aqui olha que bacana essa calça aqui também sabe quanto você vai pagar? 71,90 tá muito barata a calça aqui hein Paulo? muito bacana o preço aqui da Priscila Magazine com camisetas também ó camisetas de estampa bacana tem olho fatal olha marca boa gente sabe quanto? 25 reais você vai pagar nessa camiseta com várias estampas e cores também olha esse cintulona aqui ó eu particularmente Paulo só uso cintulona eu acho bacana cintulona 25,10 centavos olha essa bermuda aqui ó bermuda de lavagem diferente também 67,40 bacana camisetas de Gola V né Paulo? Gola V sabe quanto você vai pagar? dê só uma olhada aqui ó 37,70 aqui na Priscila Magazine olha essa bermuda chapada aqui ó que bacana gente sabe quanto? olha que precinho bacana 67,40 também tem essa camiseta Polo aqui ó da Gangster Gangster sabe quanto? 41,30 tem detalhe no bolso olha que bacana bermuda Taktel 71,90 você vai pagar nessa bermudona da Red Rose olha que bacana bermuda bacana da Red Rose também 70 reais bacana hein? olha só a camiseta camiseta o que Paulão? Red Rose Red Rose também olha só 51,20 você vai pagar nessa camiseta Red Rose aqui e falando em Red Rose tem o festival de cuecas que a Red Rose arrebenta nas cores vivas né Paulo? tá na promoção não tá Paulo? fala aí 14,90 14,90 você vai pagar em qualquer cueca ou tem um kit aí? qualquer cueca muito bem 14,90 preço único de cada uma né Paulo? muito bem pulando as Red Rose também tem as mais inferiores aqui quanto que é Paulo? é Lobac que estão por 11,90 11,90 cada uma olha esse kit de meias aqui com três meias Paulo 14,90 14,90 promoção aqui também da Priscila Magazine vem aproveitar também calçados aqui ó sapatênis chinelo por 24,20 né Paulão? isso Priscila Magazine agora vamos pro setor infantil vamos lá Priscila Magazine aqui no setor infantil infantizando aqui a parte mais gostosa das crianças que é a parte do banho né? a hora do banho e pro banho ficar mais ainda gostoso começando com essas toalhas aqui que está na promoção olha só que toalha bacana por 17,90 tem várias estampas ó Spiderman vem pra cá que aproveite aqui os preços baixos também tem as toalhas felpudas olha só essas felpudas aqui com estampas diferentes também tá 35,90 olha que bonita gente bacana né? tem várias estampas vem pra cá e aproveita tem do Ben 10 tem da Barbie tem da gatinha olha que bacana né? roupãozinho de banho olha só os roupãozinhos aqui ó que bacana olha do Homem-Aranha que bacana ó tem do Homem-Aranha tem da Monster High olha só que bacana né? sabe quanto? tem da Barbie também tem vários modelos também ó por 48,50 ó tem da Barbie tem do Homem-Aranha também roupãozinho olha só 55,70 além das infinidades também de roupas infantis como camiseta shorts vestidos blusinhas vem aproveite aqui no setor infantil da Priscila Magazine setor feminino aqui na Priscila Magazine com surpresas também pra você em lingeries olha que lingerie uma mais linda que a outra você que é apaixonada por lingerie olha conjunto lingerie é a partir de R$41,30 bacana né? vem aproveitar então olha as blusinhas aqui ó blusinhas K2B a partir de R$20,50 olha que bacana gente também tem roupão roupão de banho masculino e feminino olha esse roupão aqui ó é chique né gente? olha o roupãozão aqui ó você e sua mulher sair com o roupão do banho fica ainda mais confortável e gostoso né gente? sabe quanto? R$73,70 é isso mesmo olha as rasteirinhas aqui ó rasteirinha bacana aqui ó sabe quanto? R$62,80 olha as bolsas aqui ó chegaram umas novas coleções de bolsas aqui muito bacana viu gente? tem que vir aproveitar com vários estilos marcas e modelos e cores viu gente? sabe quanto? R$89,80 também tem essas blusinhas sawari olha as blusinhas sawari aí bacana esse tecido no verão agora né? sabe quanto? você vai pagar R$40,40 olha as calças coloridas também a partir de R$67,30 conjunto de ginástica olha só que bacana com top de bojo a partir de R$86,30 olha que bacana o conjunto de ginástica vem com a calça e o topinho com bojo olha só que bacana baratinho né? então vem aproveite também aproveite o cartão Fidelidade aqui da Priscila Magazine o endereço o telefone está no seu rodapé farmácia São José aqui tem rede farmácia popular idealizada pelo Ministério da Saúde e o governo federal que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma hipertensão e diabetes através do programa saúde não tem preço além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para rinite colesterol doença de Parkinson osteoporose glaucoma fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular e documentos com foto farmácia São José a primeira farmácia de Votorantim com mais de 70 anos de tradição contamos com diz que entrega o telefone é 3243-1003 avenida 31 de março 788 farmácia São José também na Seve na TV ponto da esfirra o endereço do sabor olha essa filial aqui de Votorantim é o que faz mais sucesso aqui na avenida 31 de março olha o cheirinho já dá água na boca é ou não é você está lá na esquina você já sente o cheirinho da massinha do recheio da esfirra aqui no ponto da esfirra que não é só esfirra hoje tem o especial pizza hoje nós vamos mostrar as pizzas aqui para você aproveitar nessa semana na Seve na TV a promoção das pizzas do ponto da esfirra dê só uma olhada nas ofertas pizza de mussarela R$16,99 de calabresa e cebola R$16,99 escarola R$19 portuguesa R$20 catolés R$22 a moda R$22 a moda vai frango palmito bacon tomate mussarela brasileira frango ervilha milho coberto com mussarela R$22 quatro queijo R$24 além das esfirras abertas esfirras fechadas salgados também temos beirutes lanches sucos bebidas e porções é o ponto da esfirra o endereço do sabor R$24 Tchau, tchau. E dando sequência aqui no ponto da esfirra, o ponto do sabor. O endereço certo do sabor é aqui. Dê só uma olhada nessa mesa aqui, ó. Olha que beleza, gente. Esse Beirute aqui, você vai pagar 15 reais nesse Beirute delicioso aqui, ó. Olha o pedaço da torta maravilhosa aqui, ó. Torta de frango, você encontra vários sabores aqui no ponto da esfirra por 4 reais. E agora, para tudo, Carlos André, olha só essa pizza aqui, ó. Olha que delícia. A pizza de mussarela está na promoção a 17 reais. Isso mesmo. Também é de calabresa, mas essa é de mussarela. 17 reais você paga na semana da serve na TV, aqui no ponto da esfirra. Também tem salgados também, ó. Esfirra, enroladinho. Enfim, você pode escolher o seu salgado por 2 reais cada um. Além dos sucos naturais e polpa, que tem aqui também deliciosos sabores. Vem pra cá. O endereço certo do sabor está aí no seu rodapé. E o telefone também. Travessia Modas. Sempre com novidades na serve na TV, com ofertas imperdíveis que você não pode perder. E, ó, essa semana tem oferta especial com tamanhos especiais. Exatamente isso. Aqui na Travessia sempre tem constrangimento, não. Pode ficar à vontade com nossas vendedoras. Você chega aqui, será bem recepcionado e encontrará o seu tamanho ideal. Dê só uma olhada nesse manequim montado aqui. Ela também é plus size, quins size. Está com uma promoção imperdível só essa semana por R$ 39,90. Essa camisa lindona de tamanho especial. Saindo do manequim, também tem esta calça de tamanho especial aqui, ó. Olha que bacana, gente. De R$ 89,90, ela sai por R$ 59,90. Está barato, não está? E ela tem lycra também, olha só. Esta camisa também de tamanho especial, ela sai por R$ 37,90. Olha que camisa bacana, gente. Vem para cá e aproveite a promoção de tamanhos especiais da Travessia Modas. Começando com os manequins, olha só esse vestidinho aqui, ó. Vestidinho bacana da Revanche. Sabe quanto você vai pagar? R$ 139,90. Também tem esse vestido justo aqui, Carlos André. Aqui ao meu lado, aqui, ó. Esse vestido justo aqui, ó. O pessoal gosta, a mulherada gosta, né? Com detalhes de renda no peito, olha só. Sabe quanto você vai pagar? Somente R$ 19,90. É isso mesmo, ouviu? Direito mesmo, olha só que bacana. Shorts Boyfriends, olha só uma olhada nesses shorts detalhes bacana. Com um desrasgado que nunca sai da moda. Sabe quanto? R$ 139,90. Ele é da Revanche também. Olha que combinação esse look com essa camisa azulejo que as meninas colocaram para vocês assistirem, ó. Sabe quanto? R$ 139,90. Essa camisa é da Revanche também, viu, gente? Revanche, marca finíssima aqui da Travessia Modas. Também tem esse manequim aqui, Carlos André. Olha que bacana essa calça. Montaria Color Revanche. Olha que cor interessante dessa calça aí, ó. Mulherada fica doida, né? É da Revanche também, R$ 169,90. E o casaquinho, você vai pagar R$ 89,90. A camisa de dentro, para dar um look bacana, R$ 49,90. São as ofertas imperdíveis aqui da Travessia Modas. Então não perca tempo. Vem correndo o endereço e o telefone está no seu rodapé. O assunto agora é pintura e decoração que somente com a Camulese Tintas. Olha que beleza, ó. A loja está totalmente montadinha para você aqui, ó. Com estoque amplo e para bom recepcioná-lo aqui, viu, gente? Agora, sem mais nem menos, vamos direto para as ofertas, né? Que é o mais importante que você está esperando aí em casa. Dê só uma olhada agora aqui nesses acessórios aqui, ó. Também com estoque grande em acessórios. Kit completo, pintura e decoração. Olha só que bacana, gente. Vem a bandeja, garfo, rolo, trinche, espátula, rolo, rolo de espuma. Olha só que bacana a bandeja de pintura. Kit Atras com sete peças, gente. Então aproveite aqui. Esse kit pintura sabe por quanto? R$30,90. É isso mesmo que você ouviu. Vem aproveitar aqui na Camulese Tintas. Também tem esse rolo antigota aqui, ó. Olha que bacana, ó. Não respinga de jeito nenhum. É antigota, viu, gente? R$10,00. Vem para cá. Pessoal que tem o início aí, né? Iniciantes para pintura, faz aquela lameira toda. Esse rolo é o essencial, né? Então vamos lá. Olha o Tiner Eucatex aqui, ó. R$9,80 esse Tiner Eucatex aqui. R$9,80. É isso mesmo. Olha o spray de souvenir aqui, ó. Sprayzinho, diversas cores também. Multiuso, viu, gente? Para arte, decoração, reparos e uso profissional. Sabe quanto? R$14,80 você vai pagar nesse spray aqui. Bacana, né? Olha aí. Vamos falar de tinta aqui agora. Quer a tinta Eucatex, Carlinho? Olha só essa tinta aqui, latex, acrílico exterior e interior. R$135,90. E a promoção das texturas continua, gente. Olha aí, ó. Arte Flora, né? Bacana das barricas. Pague 4 e leve 5. É isso mesmo. Só aqui na Camulés e Tintas você encontra tudo o que você precisa em pintura e decoração. Vem para cá. O endereço de telefone está no seu rodapé. Vem para cá. Ótica Oliver, sempre um diamante para os seus olhos, sempre com uma promoção diferente na semana, na Seve na TV. Dê só uma olhada nisso daqui, ó. Nessas delícias aqui, ó. Em parceria com a Nato Ice, a Ótica Oliver está dando para você um kit com 30 sorvetes, gente. Picolés deliciosos aqui, ó. Dê só uma olhada. Na compra de óculos de sol ou óculos de grau, você leva esse kit aqui, ó. Leva até um isoporzinho aqui para você se deliciar aí com toda a sua família com o Nato Ice. A nova novidade aqui da Ótica Oliver. E sempre lembrando que na Ótica Oliver você encontra grandes marcas como Anna Rickman, também tem a Guilnis, a Sylvan, também Red Nose, Bugue, Vogue. Vem e aproveite. Eu já estou com o meu aqui, já aproveitei a promoção e vou levar o meu Picoleta Vida na Tua Ice aqui. Promoção imperdível do verão aqui da Ótica Oliver. Vem para cá, não perca esse tempo. Outlet Verusca as Modas, sempre uma novidade para você que está aí em casa e aproveitar. Começando muito bem com essa manequim bem montado, com esse look, olha, esse vestido muito bacana, com esse cintinho, com esse acessório. Sabe quanto você vai pagar aqui completinho? R$65,00 com acessório e tudo. Olha só que bacana. O acessório, se for comprar individual, você vai pagar R$5,00. Então vamos lá montando lá uma bancada de acessórios, um mais bonito que o outro, para você aproveitar por R$5,00 cada um. Vamos entrar aqui que tem ofertas. Olha só, setor feminino aqui, dá as mulheres aproveitarem aí, a hora das mulheres aproveitarem em casa aí, ó. Olha esse vestido aqui, gente. Esse vestido diferente aqui, ó, vestido de tule, R$80,00 você vai pagar aqui na Outlet Verusca as Modas. Olha esse aqui que diferente, ó. Você gosta de ser uma mulher diferente, né? Se vestir com diferença, né? Dê só uma olhada nesse vestido de renda aqui, ó, R$70,00 você vai pagar nesse vestido aqui. Tá com até 60% de desconto à vista aqui, viu? Olha só esse aqui estampadinho aqui, ó, esse floral aqui, né? Sabe quanto você vai pagar? R$115,00 nesse vestido, tomara que caia floral. Bacana, não é? Vem pra cá e aproveite as ofertas. Também tem outros modelos aqui, tomara que caia, ó. Esse daqui estampado aqui, ó, R$115,00 também você vai pagar aqui na Outlet Verusca as Modas. Depois tem outros mais compridinhos, né? Olha que bacana. Vem e aproveite. Vamos agora pro setor masculino? Vamos lá. Hora de falar de bermudas de praia, olha só que bacana. Essa daqui é aquele caboclo que gosta de ir pra praia e já ir tomando sua cervejinha, porque ela vem com um abridor, olha só que bacana, de chaveiro aqui, ó. Um abridor, gente, pra você abrir sua cervejinha na praia. Bacana, né? Sabe quanto você vai pagar? R$97,00. Olha o preço que caiu bacana aqui, sabe? De R$299,00 por R$97,00 as bermudas Lost e MCD. Olha só que bacana. Essa do abridor, tenho certeza que vai vender esta semana, né? Dê só uma olhada também em outras estampas aqui, ó. Olha que bacana essa daqui, ó. Ó, bonita, né? Com estampas de caveirinha, quem gosta, né? Também aqui da Veruscas Modas. Bacana, né, gente? Também vou mostrar outro pra você aqui. Olha que bacana essa daqui, ó. Com outra estampa, tá aqui, Téo? Vem, aproveite da Lost. Bacana, né? Vem com uma pranchinha aqui pra você aproveitar. Ok? Muito bem. Também tem promoção e ofertas com camisa social de manga curta a partir de R$29,90. E as mangas longas a partir de R$39,90. É o setor masculino aqui da Veruscas Outlet Modas. Já nos calçados aqui da Outlet Veruscas Modas, você vai aproveitar a moda. Olha só. O momento são esses sapatinhos Snakers. É isso mesmo. A meninada fica doida. Sabe quanto você vai pagar? R$99,90. Um mais bonito que o outro aqui, ó. Com detalhes de spikes aqui, ó. Olha que bacana. São uns Snakers aí. A molecada fica doente. É, né? Tem várias cores e modelos aqui também. Venha correndo porque tem exclusividade, viu, gente? E falando, a promoção continua ainda aqui, ó. Das marcas Carmin e Chutes por apenas R$99,90. E outros sapatos você vai pagar somente R$50,00. É isso mesmo. Qualquer outro sapato aqui no setor de calçados da Outlet Veruscas Modas, você vai pagar R$50,00. Dê só uma olhada nesses detalhes aqui, ó. Olha que bacana esse daqui, ó. Vem pra cá e aproveita então aqui a promoção, a oferta da semana da Outlet Veruscas Modas. Vamos agora pro setor infantil. Vamos lá. Tá no setor infantil aqui, gente? Aqui está com uma queima de estoque. A Outlet Veruscas Modas quer eliminar, eliminar o setor infantil aqui com queima de estoque. Tá com até 60% à vista. Então vem aproveitar aqui de várias marcas infantis aqui, ó. Lilica, Repelica, Tirol, Pulque e a Pituchinhas também, outras marcas também. Venha correndo e aproveita. Vamos lá. Vamos pro outro setor. E dê só uma olhada aqui na ofertaça de colares, acessórios. Olha, tem pulseiras, colares. Muito bacana, né, gente? Sabe quanto você vai pagar em cada um? R$5,00. Isso mesmo. Queima de estoque aqui, ó, também. Olha, R$5,00. Aqui, ó. Olha que bonito esse por R$5,00. Bacana, né? Vem aproveita aqui então na Outlet Veruscas Modas qualquer acessório por R$5,00. R$5,00. Ó, lembrando você que essa semana tem o Super Bazar Outlet Veruscas Modas. Vestidos e calças jeans por apenas R$30,00. É isso mesmo. Então venha correndo e aproveitar essa semana aqui na Outlet Veruscas Modas. As melhores marcas você encontra aqui. Academia Movimento. Estou ao lado aqui do Fer. Fer, tudo bem, Fer? Tudo bom. Beleza, Fer. Fer, já estou sabendo, o Votorantim já está percebendo que a Academia Movimento está sendo totalmente reformada e modernizada para melhor atender o pessoal. É isso mesmo? Isso, vai estar bacana. Agora a gente vai trabalhar com o primeiro e o segundo andar e estamos com o térreo também. Vai ter uma sala grande de spinning com 25 bikes, um vestiário bacana para o masculino e feminino. A parte de 10 esteiras, a gente fica com 16 esteiras, 25 bikes de spinning. A sala de ginástica vai ficar muito grande, o tatame. A musculação vai trocar todos os aparelhos, vai chegar uns aparelhos novos, modernos. Então vai estar bem bacana. A academia vai estar bem arejada, ventilada para atender melhor você aí. Bacana e tem previsão para isso daí, Fer? Isso. No prazo de 40 dias, a academia vai estar totalmente reformada. A gente não vai parar nesse intervalo, vai continuar trabalhando, já vai mexer nas partes que não estão sendo utilizadas ainda. A gente vai reformar totalmente ela. Aí a hora que entrar na parte da musculação, como é mais fácil, a gente vai dar uma geralzinha no final de semana e já vai colocar para funcionar. Então você não vai parar nesse intervalo. A gente vai reformar com você malhando sem perder seus dias de treino. Muito bem. Você melhora e a academia também melhora junto, é ou não é, Fer? Isso. Quer mais informações, você procura lá no www.academiamovimento.com E se quiser mandar um e-mail para o Fer, né, Fer? Isso. Entra no nosso e-mail, é academiamovimento.com.br Se tiver alguma dúvida também sobre saúde, sobre exercícios, mande para o e-mail do Fernando também sua dúvida, né? Uma pergunta que ele responde. É isso, Fer? Qualquer dúvida sobre treino, alimentação, né, qualquer problema de saúde que você tem, mande um e-mail para a gente aí, está aqui embaixo, academiamovimento.com.br A gente vai te mandar um treinamento, que você treina em outra academia, qualquer lugar, em outro, fora do país, aí, onde você estiver, a gente vai estar te atendendo do mesmo jeito, tá? Não importa a academia que você treine, a gente sempre dá um suporte para todos os alunos aí, tá? E é sempre que o importante, o nosso objetivo é cuidar da sua saúde. Bacana! Academia Movimento, vem pra cá! E as ofertas aqui da Loja Del Bem não cessam, não param, porque a Seve na TV é um sucesso com a Loja Del Bem. Olha aqui as ofertas colocadas para você aqui, aproveitar só essa semana, dê só uma olhada nas lixeiras de cozinha, lixeira de banheiro. A partir de R$14,00 aqui, você compra essa daqui, ó. Olha que bonitinha essa de cozinha aqui, ó. R$14,90, gente. Você vai pagar nesta lixeirinha aqui, ó. Que bacana, né? Olha só, tem lixeira também com rodinha, que é essa maior zona aqui, ó. Ó, ela é grande, né? Mas ela tem a rodinha para você locomover sossegado aqui. Os lixos para fora de casa ou para fora da empresa, enfim, né? Do seu comércio. Pode aproveitar. Sabe quanto é essa com rodinha? R$54,90. Pulando para cá, Carlos André, dê só uma olhada nessa infinidade de panelas industriais aí, vários tamanhos. Olha que bacana! Panelas industriais, vários tamanhos. A partir de R$78,90, que é essa aqui, R$12,00. Ó, R$78,90. Bacana, né? Ofertas aqui da loja DelBem. Olha os suportes de filtro de água aqui, ó. Olha que bacana, ó. Suporte galão de água, R$27,90 você vai pagar aqui na loja DelBem. Também tem pipoqueira. Quem gosta de uma pipoquinha, né? Olha só, sem dar muito trabalho essa pipoqueira, você faz com praticidade a sua pipoca. Sabe quanto, gente? Ele é de alumínio polido, viu? R$49,90. Essas são as ofertas aqui das utilidades domésticas da loja DelBem. Vamos pular agora para o setor de brinquedos. Vamos lá! Já no setor de brinquedos aqui da loja DelBem, dê só uma olhada aqui na galera da Galinha Pintadinha. Ó, a turminha da Galinha Pintadinha em peso aqui. Sabe quanto você vai pagar? R$92,90. Tem a turma toda, viu? Tem a borboletinha, a baratinha. Toda a turma da Galinha Pintadinha. Então vem correndo para cá. Vamos dar um rolê aqui, ó. Um rolê aqui nos corredores da DelBem. Olha só. Dê só uma olhada nas variedades de bolsas. Ó, olha que bacana. As bolsas femininas, gente. Vários modelos e cores. A partir de R$49,90. É isso mesmo que você ouviu, mulher. Vem para cá, correndo, aproveitar que está exclusiva, viu? Exclusiva as bolsas aqui, ok? Muito bem. Dê só um olhar. Vamos encerrar com chave de ouro aqui nas ofertas da DelBem. Olha só, infinidades de bonés aqui, ó. Ó, quem gosta de um boné, né, gente? De R$24,90 por apenas R$22,00. É isso mesmo. Tem do Super Mario, tem da Pantera Cor de Rosa, do Coringa. Enfim, vem para cá e aproveite. Sabe quais os benefícios aqui da DelBem? Com até 10% à vista ou até em 3 vezes no cartão. Loja DelBem. O endereço do telefone está no seu rodapé. Vem para cá. Olha só onde eu estou, na Julica Modas. Dê só uma olhada aqui, ó. Hoje, você vai ter que ter uma surpresa na semana da Seve da TV, aqui da Julica Modas, porque, ó, chegou muita coisa legal aqui. Olha, aumentou o estoque, aumentou as prateleiras. Olha, vem aproveitar só essa semana aqui as novas coleções, surpresas e também novidades e, lógico, um bom preço aqui da Julica Modas nessa semana na Seve, na TV. Você tem que vir para cá e aproveitar no masculino, no feminino e também os acessórios, como bolsa, cinto, relógios. Vem aproveitar. Só para você entender o que eu estou falando, Carlos André, dê só uma olhada nessa coleção aqui de relógio feminino de pulso. Olha se eu estou falando a verdade. Olha aí que beleza, gente. Os relógios bacana aí que a Julica foi buscar, especialmente para você de Votorantim. Também os acessórios aqui, ó, que estão imperdíveis também para você vir para cá e aproveitar, tá bom? O endereço e o telefone estão no seu rodapé. Vem para cá, vem correndo. Julica Modas. Estamos aqui no Espaço Simonics com a simpatia de Simon aqui, que já faz a gente rir antes até mesmo da gravação, né, Simon? Simon, você, a sua receita é sempre alegria, recepcionar as pessoas com autoestima, assim mesmo? Sim, Cris. Eu acho que a fragrância é isso, né? A gente tem que estar bem com as pessoas para ela estar vindo até o Espaço Simonics, né? Essa é a receita aqui da felicidade, da alegria e de um bom resultado que tem o Espaço Simonics. Não é isso, Simon? É isso aí. Então vai lá, chama você, o VT, para o pessoal que não conhece conhecer o Espaço Simonics, vai lá. Solta aí, o VT. Simonics, estética e beleza. Simonics, estética e beleza. O Salão Simonics conta com profissionais altamente qualificados para melhor atendê-los. Toda semana, uma promoção diferente. Aproveitem! Simonics. Simonics. A gente cuida de você. Depois de conhecerem o Espaço Simonics, quem não o conhece, Simon, tem oferta essa semana ou não? Tem sim, Cris. Essa semana é corte mais escova por R$ 29,90. Opa, repita! Corte mais escova por R$ 29,90. Muito bem. Então vem aproveitar a oferta da semana na Seve na TV, aqui do Espaço Simonics. Vem pra cá. Salude! Sempre de bons... E na dica culinária... 3, 2, 1... 1. Ponto PR, né, Fê? Ponto ponto. Sempre confundo. 3... Pra cães... Animais e... Volta. 3, 2, 1... Aqui na Bom Bife, sempre uma... Agora vai. 3, 1... Aqui a gente se contagia com as... Põe nos erros de gravação, eu disse aí. 3... Vem aproveitar as ofertas aqui da... Ó! Vem aproveitar as ofertas aqui da Conte Alto. Veja aí no seu GC. Ai! Aqui não, né? Acho que na minha camisa aqui, ó. Cadê a teia? É do outro lado, cara. É aqui. Aí, ó. Estão saindo por... 34,90. 34,90. Então, 14,90. Volta então. 3, 2, 1... Me arrumar, né? Fica bonito na... Na gravação. 2, 1... Outlet Veruscas Modas. Falei verusca. Outlet Veruscas... 3... Quando não é uma coisa, é outra, pô. Outlet Veruscas Modas. 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 Outlet Veruscas Modas Modas. Legenda por Sônia Ruberti